Olha ali, vem aqui a... O que que é dele? Olha ali você tá no barulho, ele escuta aí esse trem brisbolzão Meteoro! Uooo! Meteoro! Meteoro, você sabe que Meteoro eu não? Meteoro! Tá se alvando? Tá, não, tá não Tem roxo Tu não aperta ou não é? Tá permitendo? Na bolinha Na bolinha Nossa? É Tá, então tá aqui Vamos ver o que nós conseguimos fazer No primeiro episódio Só que o nosso objetivo O pessoal vai ser ir pro T-End Mas o principal é Fazer uma fazenda cada um Vai ter mais participantes Ao longo do tempo Eu já vou pegar madeira e fazer o básico Pra mineirar Já achou caverna? Já achei mais Mais outra aí Tá debaixo da terra Ai Botei errado o bloco Galera, queira aí Sozinho Pega o bloco Alguém tem o debo Ah, cheio Achei megalinha 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 É hard É hard Tu quer o que? Opa, que que é que eu tô? Opa, que que é que eu tô? Filha, vou procurar uma caverna Direto com os itens Mas agora não Agora a gente perdeu Vou trovar um pavá Ai, eu achei caverna Achei uma caverna? Não Nem foder, achei ferro Eu achei uma ravina Sério? Uhum Já dou TPA em tu Ah, até a primeira Nem te conto Eu sei, tô morrendo na lava Dá pra DTP ou? Dá, mas eu vou morrer Não morre, não morre E início de série já é assim, né galera? Tá, mas eu sei pra que lugar é Sabe, mano Dá um segundo Pode ir, eu acho Caraca, eu ia pular no mesmo lugar que tu pulou Não, pra ver onde a minha ganância por pedra me levou Ah, é aqui, ó, achei Achou? Achei a ravina Tu seguiu reto? Hum, quase Dá TTP É que tu não me botou com uma DM Foi? Não, daí tu vai teleportar até mim Tu tem que me dar Aperta lá no coisinha Lá no pause Tá Agora, tá vendo meu nome ali, ó Me dá a coroazinha Foi Tá vendo Não, peraí Tu tá atrás Tu tá atrás Tá, então fica lá, né? Olá, meu amigo Tá, bora lá Aqui, ó Aqui, ó Cuidado que tem um rumbis aqui, né? Peraí 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 Tu já se perdeu Ali, ó Ó, é a ravina aí Aonde que isso daqui é uma ravina? Mas nem é Deixa eu ver isso daqui Ó, aqui é uma ravina assim Ah, achei Tá, vai lá Ó, tem ferro aqui Puta, esse barulho aqui gela Tá, vai Bota uma tocha aí pra iluminar Lá vem zumbi Botei uma tocha aí Tá seco Quando tu quiser fazer os itens Pra eu fazer uma tecapa Alguém vai pegar comida É o Minero, Victor Não, é o Minero Gente, esse lugar Esse lugar Tem uma curvada, sério Ai Olha o Clube roxo Olha o Clube roxo Acorda ele Acorda ele Cara, conclui Opa Por que será que tá iluminado? Tem piscina azul e ferro Da onde? Ah Tô indo aí Eu tenho picareia de pedra Pra pegar Eu também tenho Tem? É que só tu tem tocha Então Já tô Mal, eu botei as tochas Pelo caminho E dá pra ver O meu nick Eu sei, mal Tô com 18 No afogado Ó, já tô com 18 Essa versão tá estranha Por que? Tem afogado aqui na caverna Já morri Calma aí Calma aí Tô dando um TP Vai me der andei que eu vou matar os modos Vai me der andei que eu vou matar os modos Mais lá pelo azul Ah, não, não Socorro 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 Eu tô com meio coração Eu tô com meio coração Não 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 Ufa Deixa eu botar aqui na pausa, primo Uuuuuh Mãe, quem é você? Você que é uma vaca Parsa aí Pegando a mina dele Mais ferro? Mais ferro? Ih, eu sei que aonde tem essas pedras aqui Tem, tem diamantes Sim, aqui tem bastante Sim, aqui tem bastante Botafogo, você quer ler de espada também? Sim Botafogo, você quer ler de espada também? Sim Não tá aqui nenhuma espada de ferro, né? Eu já fiz pra você Ah, eu também não tenho ferro, não esqueci Tem duas, Edu Tem duas, Edu Mas, dá pra moradar, vai Ó, dá pra moradar Não, dá pra mim, não tem Quantos ferros tu acha que eu tenho? Calma, calma Tá roubando, pegou uma hora Tô aqui, tô aqui Tô aqui, desespero, vai Tô aqui, desespero Tô aqui, desespero Tô aqui, desespero Tô aqui, desespero Dá uma raiva Dá uma raiva mesmo Vai minerar, anda que eu vou minerar pro outro lado Eu vou pra cima Não sei Dezoito Bruto Dá, tu não sabia? Será que eu faço? Faz aí pra tu Ó, essa fornalha aqui é minha, tá bom? Vou até botar aqui um baú em cima, tá bom, Vitinho? Tem... Ah, não precisa de você Tem? Não Não Desistir que tá bom Tu tem madeira bruta? Não te preocupes Madeira bruta? É madeira bruta Madeira bruta Aí ó, tu tá na mão com ela É essa? É, essa daí Ah, tu tem que... Eu devia ter falado do tronco e tu ia entender melhor Só pra fazer carvão Ó, olha na minha fornada Ué, parou? Já terminou teu osso? Não, mas tem mais Eu preciso achar carvão Olha ele Na minha fornada Ferro, né? 17 ferros Não vamos roubar um outro Então, eu não mejo na tua fornada Então, eu não mejo na minha Ixi, o que é isso? Água Sim, eu vou lá tampar o... Desce Pega, vai virar fogão É meu matrilhante Pega Vamos Vou te matar, foi, mata Cadê? Vem aqui Ó, galera Eu e o Victor Tão fazendo assim Ninguém pega os itens De ninguém Tipo, eu minero pra mim Ele minera pra ele Que ideia é melhor Boa Não tem carvão Carvão, não Ai Caminha Ó, o Creeper Não explode mais o minério O que? Ué O que que ele fez? Ele não explodiu os minérios Criteira estranha Nova versão Teo, a gente não tem nada de comida Nossa, nova versão tá louca, Teo Eu tenho uma maçã Teo, só não como o olho de aranha Porque é envenena Eu vou subir aqui pra cima Tá Tu não tá pro meu lado aqui Tá Então vai pra aí Não, eu quero diamante Olha, passou Ó, esse minério aí é meu Ajuda Deu Ei, se tu me matar Eu jurei que eu ia te dar um tapa Eu tô um tapa, Teo Não tô ligado Ei, tu inventa Hum, nada aqui Eu vou dar spawn point Aqui, Teo Como que ele tu faz Ih, ferro bruto Ferro bruto, não Essa coisa aqui Esse é o nome Cobre 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 é bom Só pra construir, né É Por que tu veio pra cá Vaza Teo, a gente vai minerar De qualquer jeito Eu quero carvão, véi Se nós morrer de fome Vai ser muito engraçado Por que não tá pegando, Vitor? Hã? Sai Ah, não Como eu não morri Porque é um Um Creeper? Sim Tá sortudo, né, véi? Azarado Azarado O maluco tava um tapa Eu só não matei Porque eu não quis Do mar, o cara Acabou no probar Isso vai ser teu maior erro Tá safado dentro Pro meu lado Por que? Tô sentindo isso Ai, minha mãe Tô dormindo Engraçado Quando eu boto A mão no cabelo Para Tá de brincadeira Tocar um buraco No meio do caminho E agora, bicha Ai Vitor O que? Eu vou matar tu Ó, me dá o TP, por favor Eu não sei nem onde é que eu tô Sério Ó, mano Me dá o TP, mano Eu não Tô aqui na entrada da caverna Me dá o TP, caralho Não Não dá o TP Que nós vamos perder a caverna Por que? Porque eu tô longe Ah, Marcelo Mano, vai buscar comida Por favor Tá, então eu vou ficar aqui só Fica mineirando, então Mano, eu vou lá ver meus Meus ferros Cê louca Cê é bicha não, meu doido Cê filma E fala Cê é bicha não Tão lá no início Tão lá no início